PURPLE CUNNFLOW Nas pradarias do extremo oeste dos Estados Unidos, cresce uma linda flor chamada PURPLE CUNNFLOWER. Entre suas propriedades, está a aumentar a resistência contra doenças, estimulação do sistema imunológico. Esta flor é comida pelo bisão. Os lobos os puxam para fora de suas entranhas ao caçar suas presas. É por isso que eles são tão duradouros e tão fortes. PURPLE CUNNFLOWER Outro dos ingredientes naturais de Wool's Legacy. A antiga sabedoria dos lobos para a saúde do seu cachorro.